Estamos de volta ao vivo para toda a região. E olha só, crime, nossos armados roubaram a casa do prefeito de Nova Aliança, o Jurandir Barbosa. Foi no começo da noite de ontem. Ele e dois amigos, além de terem objetos pessoais levados, foram agredidos pelos bandidos. Segundo a Polícia Civil, os dois ladrões armados com revólveres chegaram a pé até a casa e renderam o prefeito, além dos amigos que estavam ali no local. Os três ficaram sobre a mira dos revólveres e tiveram vários objetos levados. Levaram celulares, carteiras e também joias. O prefeito, que é candidato à reeleição, disse que não acredita que tenha sido uma motivação política. As vítimas foram medicadas e estão bem. A dupla, que estava com o rosto descoberto, fugiu a pé. Imagens de câmeras de segurança da casa do prefeito devem ajudar a polícia. Agora, na identificação dos ladrões. Vamos falar mais um pouquinho sobre eleições. Vamos agora dar para você aí de casa a agenda dos candidatos. A gente começa por Aracatuba. O candidato do PT, Hélio Consolaro, visita casas de vários bairros agora à tarde. À noite, ele participa de um debate. Dilador Borges, do PSDB, recebe o senador Aloysio Nunes agora à tarde. À noite, o candidato também irá a um debate com outros candidatos à prefeitura da cidade. Luiz Fernando de Arruda Ramos, do PTB, tem uma reunião com produtores rurais agora à tarde. E à noite, participa do debate em uma TV fechada. A gente dá sequência agora com quatro dos oito candidatos à prefeitura de Prudente. A candidata do PT, Regina Penati, visita lojistas, faz reunião com um grupo de universitários, caminha pelo comércio e visita uma indústria agora à tarde. À noite, ela faz caminhada por bairros da cidade. Daniel Grandolfo, do Solidariedade, tem uma reunião com funcionários e a direção do hospital psiquiátrico Allan Kardec. Depois, ele se reúne com funcionários de um hospital particular. À noite, o candidato não tem nenhum compromisso público. O candidato do PTB, Nelson Bugalho, tem uma reunião com funcionários de uma associação, visita uma empresa, se reúne com funcionários de uma distribuidora e caminha por um bairro da cidade agora à tarde. À noite, ele participa da inauguração de uma clínica médica e visita um treino de basquete sobre rodas. E José Aleme Soares, do PRB, à tarde, visita uma fábrica de vestuário, caminha pelo comércio, se reúne com funcionários de um curtume e depois faz caminhada por um bairro da cidade. À noite, o candidato tem uma reunião no Jardim Bela Dária. E a gente termina com três dos seis candidatos à prefeitura de Rio Preto para hoje. O candidato do PCO, Daniel Carvalho, cumpre o expediente como professor e não tem agenda pública marcada para hoje. Edinho Araújo, do PMDB, visita empresa de material de construção e depois faz uma carreata na Vila Toninho. À noite, o candidato não tem nenhum compromisso público. E o candidato do PDT, Carlos Arnaldo, visita o bairro Macedo Teles e o residencial Gabriela Guaratardi. À noite, ele visita casas do bairro Vila Toninho. E olha, conteúdo completo sobre eleições, com várias dicas legais para você aí de casa. Tudo realmente sobre essa eleição que será realizada no próximo domingo, você encontra lá no nosso portal de notícias, o SBTinterior.com, no campo Eleições 2016. E olha, conteúdo completo sobre eleições, com várias dicas legais para você aí de casa.